Vamos para o design, vou dar um duplo clique aqui sobre o meu botão editar, para a gente poder criar, obviamente, o código dele. A primeira coisa é verificar se o ID não está vazio, porque se o ID estiver vazio, eu já vou mandar ele dar aí uma mensagem falando que não é possível editar. Então, vamos fazer o seguinte, se o meu campo txt id categoria, ponto, quando eu quero verificar alguma coisa em um texto, eu faço o seguinte, ponto text, que é o campo de texto dele, ponto equals. Se ele for vazio, aspas, aspas, me dê uma mensagem aqui, por exemplo, falando que ele não pode, ele deve selecionar um, diz ponto, message, que vai ser de erro, né, message erro, selecione um registro para inserir. Pronto, beleza. Caso contrário, então, se é porque ele não é vazio, se ele não é vazio, ele tem dados, se ele tem dados, eu tenho que mandar ele editar para mim. Então, diz ponto, é editar igual a true, por quê? Porque ele agora passou a entrar no modo de edição, beleza, entrou no modo de edição, posso chamar aqui os botões, beleza. E vou chamar também o meu habilitar, perfeito. Ainda não chamei aqui a função em si de edição, mas a gente vai estar fazendo isso aí, ponto e vírgula. Vamos só testar essa instrução aqui, ó, que vai fazer o seguinte, se eu tentar editar sem ter chamado nada, ó, que é novo, aqui ele não vai nem deixar, na verdade. Então, vou ter que tentar editar da seguinte forma, dou um duplo clique aqui, ah, mas aí, quando eu der um duplo clique, ele já vai vir com código. Então, não tem nem muito, muito aqui, né, o que fazer com essa minha verificação. Deixa eu ver se vai ser possível em algum momento o editar ficar habilitado. Olha, ele já começa habilitado a verdade. Então, é isso mesmo. Quando eu tentar clicar nele, ó, ele mostra a mensagem de erro, seleciona o registro para inserir. Então, ele não vai deixar eu editar, né, enquanto eu não tiver aqui o registro. Depois que eu coloquei, ó, alimentícios, né, então eu tenho já esse registro, só que ele não habilitou os campos. Pode ver que eu não consigo aqui, ó, fazer edição. Deixa eu verificar aqui por que ele não habilitou os campos. Ah, não, perdão, é porque eu não cliquei, né, ainda no botão de editar. Quando eu clicar no botão de editar, aí sim ele vai habilitar os campos, ó, vou conseguir editar. E quando eu clicar no botão salvar, aí ele teria que dar, né, para mim aí uma mensagem. Ele colocou aqui, ok. Vamos ver o que aconteceu, ó. O que aconteceu aqui, né, foi a edição, só que ele não mostrou a mensagem de editado com sucesso. Por que ele não mostrou? Aquele mesmo erro, porque aqui provavelmente na minha verificação dela, ó, eu corrigi só na do registro salvo. Lá no meu campo de editar, vou para a minha D categoria. Eu tenho também o RESP aqui abaixo, ó, e eu tenho que colocar o OK dele com maiúsculo, tá, jóia? Então esse foi o erro aí. Vamos fazer aqui novamente a edição. E ele já vai funcionar perfeitamente. Por que ele vai funcionar perfeitamente? Porque quando eu clico no botão salvar, ele só verifica se está em modo de edição ou de inserção. E aqui nesse caso, quando eu dou um duplo clique e clico em editar, eu estou em modo de edição. O meu editar que nós fizemos ali, ele passa a ser true. Então ele já entende que quando eu clicar em salvar, ele está salvando a edição. Então eu vou colocar aqui, ó, limpeza X. Cliquei em salvar, ele entende que é edição e não vai mostrar registro inserido. Ele vai mostrar registro editado com sucesso. E aqui já vai estar realmente editado aí com sucesso. Então a parte de edição perfeitamente funcionando. Aqui dos botões, para falar a verdade, fica faltando o botãozinho para cancelar mesmo, né? Os demais aí estão criados. Vamos aqui para ele. Dá um duplo clique sobre o botão cancelar para gerar o evento dele. Perfeito. Ele aqui vai ser bem simples. Nós vamos chamar aqui o é novo. É novo, ok. Vou deixar ele falso. O de inserção também vai ficar falso. Ele vai cancelar. E vai ser como se fosse, se eu tivesse aberto novamente, né? O formulário. Então aqui ele vai chamar também os botões. Vou chamar também o método de habilitar. Só que o habilitar aqui eu vou deixar como falso. E vou chamar de limpar, porque se tiver feito alguma coisa ali, já fica limpa as informações. Então beleza. Clicou em cancelar. Isso aqui vai ser inserido. Vamos supor que eu esteja, então, preenchendo uma informação e não queira mais, né? Quero voltar. Então cliquei aqui em configurações. Estou em novo. Estou aqui preenchendo alguma coisa. Não quero. Cancelei. Ele volta para o padrão do formulário. Então ele volta aí tudo. Fica faltando, na verdade, agora, é a parte de deleção, né? Desse CRUD, que são aí informações de inserção, busca, edição. Fica faltando aí a deleção. Então nós vamos fazer aqui a programação desse nosso Select Button na próxima aula.